Longe de Ti Eram tantas ausências E Tu tão longe E Tu tão dentro de mim E sem saber Estava colada A Tua Pé Assim a terra tremeu O sol raiou A vida pra mim começou Sentir o Teu coração A bater no mel E o chão A estremecer Foi um bocadinho Até chegar A Ti Vias-te De mim assim E eu longe Longe de Ti Eram tantas ausências E Tu tão perto E Tu tão dentro de mim E sem saber Estava colado A Tua Pé Assim a terra tremeu O sol raiou A vida pra mim começou Sentir o Teu coração A bater no mel E o chão Estremecer E assim a terra tremeu O sol raiou A vida pra mim começou Sentir o Teu coração A bater no mel E o chão Estremecer A Tua Pé Assim a terra tremeu O sol raiou A vida pra mim começou A vida pra mim começou Sentir o Teu coração A bater no mel E o chão Estremecer Assim a terra tremeu O sol raiou A vida pra mim começou Sentir o Teu coração A bater na mel E o chão Estremecer girl Yenda Fantir Possíveis Música Namorados da cidade, obrigada